nossa rapaziada não acredito velho olha o pneu nossa mano furado velho caramba pensei que hoje amanhecer amanhecer cheio porque ontem no trampo já tava assim ó conseguindo posto encher e olha a situação velho vai ter que trocar isso aí sabe galera firmeza total sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez rapaziada pneu deu ruim velho deu ruim tá furado velho ontem no trampo já deu problema cheguei na hora de ir embora velho o pneu murcho no chão tive que lá no posto consegui encher voltei pra casa mas eu pensei que tinha murchado alguma coisa mas não realmente tá furado a gente vai ter que trocar esse pneu hoje mano que já já a gente vai ter que tá indo trampar então velho vamos trocar esse pneu aí vamos tentar vir aqui na garagem e trocar mano vamos ver lá na borracharia também se o cara tá aberto não sei que é horário de almoço né velho meio-dia mas é isso aí galera vamos acompanhar no vídeo aí a gente vai tirar esse pneu colocar o step ali felizmente velho pneu furado pra quem não sabe pneu do voyage nunca furou mano seis anos com voyage com pneu 15 nunca furou e agora esse azar velho que furou o pneu do polo mano olha aí velho tá no ferro mesmo não dá nem para ir no posto encher não dá nem para ir lá na borracheira assim velho vai ter que colocar o step vai ter jeito o porta-mala o espaço aqui também tá bem aqui o macaco pneuzinho step tá ali velho vai ter que colocar não sei se tá furado se está murcho também mano nunca usei o step olha isso mano caramba velho então rapaziada eu vou acelerar o vídeo aí eu vou trocar aqui vou tirar o pneu vou colocar o step então vocês vai acompanhando aí na na câmera mais rápido aí demorou é isso aí galera vamos curtir no vídeo já deixa o seu like se inscreve no canal ative o sininho compartilha esse tá com uma 10k e acho que esse ano a gente bate mano com fé em Deus e é isso aí galera E aí 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 Tchau, tchau. 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 Rapaziada, trocamos o pneu, deu trabalho, velho, você é louco. Trocamos o pneuzinho, ele tá furado até o valve ali em cima aqui, ó. Colocou uma rodinha preta, até que fica da hora, mano, com as rodinhas pretas. Assim, desse jeito assim, mano. Vamos ver se em breve eu pinto aquela ali de preto, né? Então a gente vai tá indo lá na borracharia, rapaziada. Então acompanha o vídeo aí, não sai não. O vídeo vai tá pesado, mano. Vamos lá. Rapaziada, tamo indo lá na borracharia, velho. Agora que dê certo, porque o pneuzinho, velho, murchou tudo, mano. Deu nem pra aproveitar nada, velho. Não deu nem pra ir com o carro. Tive que trocar a moto, trampo. Tamo indo lá agora, lá na borracharia. Vamos ver se tá aberto, né? Vou ter que passar no banco ali, velho, pra sacar um dinheiro ali, mano. Que eu tô sem nada aqui no bolso. Não sei como que vai tá a fila, né, velho? Porque muitas empresas tá pagando já. Então, velho, eu acho que vai ter uma filona ali, hein, mano. Mas vamos lá na borracha ali, vamos ver se que pega, mano. E aí E aí E aí E aí Eu vou viver para ela 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 Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus